Um acidente de trânsito na zona norte de Manaus terminou com a morte de um homem de 33 anos. Ele era irmão de um empresário do ramo de restaurantes. A vítima perdeu o controle do veículo e bateu em uma mureta. No chão, as peças do carro que ficou totalmente destruído. O acidente foi por volta de 11 horas da noite na avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O motorista, identificado como Domingos Sávio Alves de Lima, de 33 anos, vinha no sentido bairro centro da pista quando a tragédia aconteceu. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o motorista vinha na avenida em alta velocidade, quando a barra de direção do veículo acabou quebrando. Ele perdeu o controle do carro e bateu aqui nessa mureta, onde há vestígios desse acidente. Ele acabou morrendo aqui no local depois de ter uma hemorragia interna. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para retirar a vítima, que ficou presa nas ferragens do veículo. O passageiro que também estava no carro não teve o nome divulgado. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para um hospital da capital. O quadro de saúde dele não foi divulgado. Domingos era irmão de um empresário, dono de uma rede de restaurantes conhecida em Manaus, e participava de arrancada de carros. No velório, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens. No local, ninguém quis dar entrevista ou comentar sobre o caso. O suspeito de roubar veículos é preso em Manaus e tenta subornar policiais oferecendo R$ 3 mil para escapar da cadeia. É um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Tiago Alencar, de 25 anos, foi preso na casa dele, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ele é suspeito de tentar matar um autônomo de 32 anos. O homem voltava para casa em uma motocicleta quando foi surpreendido pelo criminoso, que efetuou sete tiros contra a vítima. Ela ainda sobreviveu. O motivo seria uma rixa entre os dois. O suspeito já tem várias passagens pela polícia e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi indiciado por homicídio tentado e encaminhado a um presídio da capital. Também no Cidade de Deus, Felipe Farias e Carlos Oliveira, ambos de 18 anos, foram presos, suspeitos de assaltar uma mulher e roubar o carro dela em via pública. A polícia localizou os infratores por meio do rastreador veicular. A dupla foi indiciada por roubo. E Michel Watson Oliveira de Souza, de 36 anos, foi preso, suspeito de tentar subornar policiais. Ele teria oferecido R$ 3 mil aos investigadores para não ser preso. O caso foi durante uma ação de combate ao furto de veículos praticados por meio do dispositivo conhecido como Chapolin. Na casa de Michel foram encontrados diversos materiais, entre bolsas, relógios, joias e dinheiro. Em 2016, o homem já tinha sido preso pelo mesmo crime e, dessa vez, ainda vai responder por corrupção ativa. Em Borba, no interior do estado, três homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido, suspeitos de estuprar três meninas lá do município. Um deles abusou da própria filha, de seis anos de idade. Outro estuprou a enteada, de oito anos. E pai e filho, menor de idade, abusaram da vizinha deles, de apenas nove anos. Um quarto homem, também suspeito do crime, fugiu para Manaus e é procurado pela polícia. Os infratores foram indiciados por estupro de vulnerável e estão presos na delegacia da cidade. O menor vai responder por ato infracional. Fazendeiros suspeitos de ameaçar indígenas em autazes, também no interior do estado, estão na mira do Ministério Público Federal. Quem tem os detalhes é Bárbara Mitoso. Isso mesmo, lideranças Moura da aldeia indígena Taquara relataram ao Ministério Público Federal que receberam ameaças e foram proibidos publicamente de realizarem qualquer atividade relacionada ao movimento indígena por membros da Associação de Fazendeiros durante uma reunião de ocupantes da área, em março de 2019, em Autazes, no interior do Amazonas. Segundo o Ministério Público Federal, essas ameaças foram feitas porque os indígenas estão pedindo a demarcação de terras. É um processo longo, ainda mais no contexto atual que a gente está vivendo, mas ele já é um processo complexo que tem os estudos antropológicos, georreferenciamento, enfim, verificar as áreas de caça, de uso. E depois de que é feito esses estudos, ainda se abre uma fase de contestação que chama, que é uma fase que as pessoas que são contrárias podem também apresentar seus argumentos. Então tem esse procedimento. As ameaças são de caráter criminal, porém o Ministério Público Federal resolveu adotar o procedimento de enviar as recomendações para ajudar a coibir a prática. Os membros da Associação que receberam o documento vão ter 15 dias de resposta. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. No próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Tefé, conhecida como a terra da farinha. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto